O Sá cheio do grande dia Todas as nações da terra unirão contemplar Só os lindos, os nossos anjos e o sol de torre do milhar E os seus olhos parejantes, todo lado de uma glória em mim Todo o gênero se lembrará Toda a minha um confessará 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.